Aplausos! Ah, não aplausos. Primeiro vocês batem a palma. Depois vocês vão saber porquê. Aplausos! Aplausos, mais forte. Aplausos. Todos que estão aí na retaguarda, aplausos. O balanço geral hoje começa com aplausos. Eu quero pedir você de casa. Olha, Lamonê, como que a audiência está em uma parceria comigo. Quero pedir você de casa pra você colocar de pé agora onde você estiver aí. E bater palmas. Aí, isso aí, Lamonê. Muito bem. Subiu nesse negócio, você cair aí. É, fique de pé aí você em casa. Bata palma. Se alguém quiser fotografar aí, você batendo palma, mandar aqui pra nós. É porque nós vamos falar de uma categoria aqui que merece palmas. Nesta quinta-feira 16, merece palmas ou merece o Tocantins inteiro, não é, Lamonê? Essa que é verdade. Nessa quinta-feira 16 de maio, é comemorado o Dia do Gari. Eu amo, eu amo. O profissional responsável por manter a cidade limpa. E muitos insistem em sujar, né? Como forma de respeito e agradecimento, já prestamos nosso agradecimento aqui, né? Estudantes de um colégio em Governador Vladares promoveram uma homenagem aos profissionais. Ah, eu amo o Balan Geral quando é assim, né? Hein? Miguel Brás e o Wellington Cunha, Lírio dos Vales acompanharam a atividade e trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. Enquanto nossa equipe seguia para a marcação na manhã desta quinta-feira, os garis já estavam a caminho do trabalho. E esses profissionais tiveram a surpresa idealizada por alunos de uma escola particular do bairro Santa Rita. Um café da manhã e cartas escritas em homenagem ao Dia do Gari. E houve comoção e oração. Esta manhã, já que o Senhor nos sustentou durante toda esta noite e que a luz da aurora brilhou sobre esta face de terra nesta manhã. Eu creio que ninguém vai viver esse momento hoje que a gente está vivendo. Graças a Deus é muito gratificante. Então a gente só tem a agradecer, porque é muito bom para a gente, a gente saber que a gente é reconhecido na sociedade por muitas pessoas, principalmente por essas crianças. Então a gente está muito feliz por isso. E eles explicam de onde vem tanta alegria enquanto estão trabalhando. O serviço já é cansativo, né? Desgastante. Então a gente procura trabalhar da melhor forma possível, com alegria, buscando descontrair, brincando com as pessoas na rua. E fazendo o nosso serviço com a melhor qualidade possível. E sempre feliz, que é isso que faz a gente trabalhar sempre melhor. É uma alegria total, porque a gente não consegue... A gente pode passar por tudo na vida, mas a gente não consegue esconder a alegria da gente. A gente consegue passar por cima de todas as dificuldades da vida, através do nosso trabalho. O termo gari surgiu em homenagem ao francês Pedro Aleixo Gari, conhecido por ser o fundador da primeira empresa de coleta de lixo nas ruas do Rio de Janeiro, em 1976. Os alunos resumem a importância do gari na cidade e ainda dizem que a homenagem foi uma forma de agradecimento. É algo que a gente faz em forma de gratificar, né? O que eles têm feito para nós, para limpar a cidade. É algo que eles têm feito incansavelmente. E é uma forma de nós, os alunos, mais a escola, homenageá-los nesse dia tão importante, que é o dia do gari. Sem o gari, como a gente viu naquela greve, a gente fica em colapso. Então, para mim, é uma parte muito importante a gente ter aqui, ficar com eles, ajudar eles num trabalho que é tão difícil, até risco. Este professor explica que a atitude dos alunos não deixa de ser uma forma de educação. A gente trabalha muito sobre, principalmente, o meio ambiente. A gente tem aqui, próximo da escola, o Rio Doce, as margens do Rio Doce. A gente leva os alunos direto para vir lá. Muitas pessoas da cidade jogam muito lixo ali. E a gente mostra para eles a importância de preservar esse meio ambiente, trazendo o lixo para o local certo. Feliz dia por aí! Sensacional! Aplausos! Eu amo essa turma aí, essa galera passa no caminhão fazendo a barulhada, né, Lamonier? Hop, 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 hop! Como é que eles gritam lá na sua rua, Nath? Hop, 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 hop! Ah, eu amo essa turma aí! É, tem o Claudinho, amigão meu lá do Trevo, trabalhou muito tempo aí com a equipe dos garis aí, né? Toniel também trabalhou um bom tempo, outro amigo de infância mesmo, inclusive. Ah, eu tenho um carinho muito especial por eles, né? E a emoção, ela tem o seu lugar, né? Porque estão acostumados aí a passar somente para recolher o lixo e por vezes um ou outro morador, como foi a iniciativa dessa escola, né? São estudantes que reconhecem uma profissão nobríssima, nobríssima. Porque às vezes a pessoa fala, né, Lamonier? Ah, quando eu crescer eu quero ser o apresentador de TV, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser pintor. Para mim todas as profissões têm sua importância, pintor, pedreiro. E aqui essa turma mexe com uma parte da sociedade que ninguém quer mexer, que é o lixo, o rescaldo, né? O que sobrou. E aquela criança bem informada disse assim, é uma profissão de risco, porque tem gente que quando a garrafa ou o copo quebra o prato, expõe dentro da sacolinha e joga de qualquer maneira lá. Podia embalar, né, num papel direitinho, né, prender aquilo e avisar, né, ficar lá esperando, falar, ó, cuidado aqui que isso aqui tem um negócio quebrado aqui. Ai, olha eles aí, ó, orando, agradecendo a Deus. Mais aplausos para os garis, amei essa matéria aí. Ano que vem no dia do gari, viu, produção? Obrigado, viu, produção? Parabéns. Ano que vem no dia do gari, eu vou galgar ali, eu vou em cima daquele caminhão lá, né, bebendo? Até lá minha mão já vai estar curadinha. Quem vai comigo? Eu e o Gabigol? Então não, vamos juntar um dinheiro, vamos comprar um caminhão, vamos montar uma equipe, então é. Vai o Júnior Albuquerque, o Ecto e o Bebiano correndo atrás, recolhendo os lixos. Ah, eu dirijo a 10 por hora, beijo, é emocionante, né? Beijo no coração dos garis. Vocês têm meu respeito, vocês sabem disso, que eu encontro com muitos de vocês aí, a gente troca ideia. Tchau. Tchau.